Seja bem-vindo à estreia do programa Conexão Ciência. A partir de hoje, os principais assuntos sobre desenvolvimento científico relacionado à agropecuária, pesquisa, meio ambiente e tecnologia, aqui na NBR. O Conexão Ciência está no ar. No Conexão Ciência de hoje, vamos falar sobre os avanços e os desafios da agricultura e conhecer o trabalho da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Eu converso agora com o presidente da Embrapa, Maurício Lopes. Seja bem-vindo, Maurício. Um prazer estar aqui, Juliana. Quais foram as grandes conquistas da agricultura brasileira nos últimos 40 anos? Foram muitas conquistas. Nos anos 60, 70, o Brasil era basicamente conhecido como um grande produtor de café, como um grande produtor de açúcar, mas nós importávamos alimentos. Importávamos alimentos básicos, como o arroz, o feijão e o leite. E, num espaço de tempo muito curto, o Brasil foi capaz de chegar à segurança alimentar e, mais que isso, se projetar como um grande exportador de alimentos. Eu destacaria três grandes eventos nessa trajetória da agricultura brasileira dos últimos 40 anos. Nós conseguimos transformar grandes extensões de solos pobres dos cerrados brasileiros em solos férteis, tão férteis quanto os melhores solos do mundo. Nós conseguimos também tropicalizar cultivos importantes, que antes não eram bem adaptados à nossa realidade. Eu dou o exemplo da soja, do trigo, do arroz, também a pecuária bovina, que nós fomos capazes de trazer bovinos da Índia, mais adaptados ao clima tropical. E o terceiro grande salto da agricultura brasileira foi o desenvolvimento da chamada agricultura conservacionista. O que seria isso mesmo? Que é a agricultura baseada em práticas mais sustentáveis, como, por exemplo, o plantio direto, que foi uma grande revolução no Brasil. Através do plantio direto, nós podemos evitar de arar o solo todos os anos. Arar o solo nos trópicos leva à erosão, a perdas. Esse era um problema muito sério nos anos 70. E com o advento do plantio direto, com variedades mais adequadas, com plantas de cobertura, com novas técnicas de manejo, nós conseguimos desenvolver no Brasil um conceito de agricultura conservacionista que hoje é admirado em todo o mundo. Qual foi o papel das instituições de pesquisa nesse contexto todo, presidente? O papel foi essencial. Eu acho que precisamos destacar de início o papel das instituições de ensino. O Brasil foi feliz em ter, já nos anos 60, 70, universidades agrárias, universidades de agronomia, de zootecnia e veterinária muito conceituadas. Essas universidades formavam profissionais de excelente padrão. Então, quando o governo tomou a decisão, nos anos 70, de reforçar a pesquisa agropecuária no Brasil, nós tínhamos já universidades em condições de formar profissionais de excelente padrão. Mas alguns pesquisadores foram enviados para o exterior também? Com certeza. As universidades proviam a formação básica, agronos, veterinários, zootecnistas, engenheiros florestais, que foram então contratados pela Embrapa, pelas organizações estaduais de pesquisa e enviados aos principais centros de inovação agropecuária no mundo, para as melhores universidades que faziam treinamento a nível de mestrado e doutorado. Isso nos permitiu também colocar profissionais brasileiros em contato com as melhores instituições de ensino em todo o globo. E as instituições estaduais de pesquisa também tiveram uma contribuição forte nisso? Sem dúvida alguma, esta grande revolução que nós observamos na agricultura brasileira nos últimos 40 anos, ela foi fruto de decisões importantes, de estruturar não só a Embrapa, uma grande rede de centros de pesquisa espalhados em todo o Brasil, mas também decisões importantes dos estados, de estruturar as suas instituições, as chamadas organizações estaduais de pesquisa agropecuária. E ainda uma outra decisão importante, de se estruturar o sistema Embrater, de assistência técnica e extensão rural. Então, esse conjunto de organizações pôde, na verdade, viabilizar uma grande aliança para a inovação no Brasil e aí está a base de toda essa revolução que nós observamos ao longo das últimas quatro décadas. Maurício, ao mesmo tempo que é importante aprender com o passado, é preciso também pensar no futuro. Em 2050, teremos 2 bilhões de pessoas a mais no planeta. Como é que a Embrapa está se preparando para apoiar a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, manter o desenvolvimento sustentável? Sem dúvida. Esse é um grande desafio. Nós tivemos uma trajetória de sucesso nos últimos 40 anos. O que o Brasil realizou é algo completamente inédito, porque nós não tínhamos uma agricultura tropical de sucesso antes desta experiência brasileira. Mas eu concordo que nós temos que ter os pés no chão. Teremos ainda muitos desafios diante de nós. O crescimento populacional, o forte processo de urbanização, de migração das populações para as cidades. Esta grande preocupação com a sustentabilidade, de usarmos a nossa base de recursos naturais de forma cada vez mais inteligente para que, no futuro, a gente continue conseguindo alimentar as populações que são crescentes. Obviamente que as instituições de pesquisa têm que estar muito preparadas para enfrentar esses desafios. Um dos aspectos que eu acho importante investir e atentar no presente são os processos relacionados à nossa capacidade de antevisão ou de antecipação. As instituições de pesquisa e de inovação, elas devem cada vez mais fazer investimento em análise, em estudo, em antevisão. Em processos que nós chamamos de processos de inteligência estratégica. A Embrapa possui já esse mecanismo? A Embrapa estará lançando agora no seu aniversário a sua plataforma de inteligência estratégica chamada Agropensa, que tem exatamente esse objetivo. O que nós queremos é consolidar um grupo de profissionais habilitados, capacitados, treinados para realizar estudos, para realizar análises, para se conectarem com os principais centros de geração de informação e de conhecimento no mundo, para que nós possamos definir com mais clareza, com mais segurança, a nossa agenda de prioridades para o futuro. E qual seria essas áreas prioritárias? Mudanças climáticas, nanotecnologia, mecanização agrícola, qual é a prioridade da pesquisa para o futuro? São muitas. São muitas as áreas que despontam do nosso radar de prioridades. Obviamente que todas as questões relacionadas à sustentabilidade são extremamente importantes. Nós estamos saindo agora de uma discussão que foi extremamente difícil, mas muito rica para o Brasil a discussão do nosso novo Código Ambiental, a nova Lei Ambiental do Brasil, que mostrou muito claramente que daqui para o futuro nós teremos que investir muito mais num crescimento vertical da agricultura ao invés de um crescimento horizontal. Não vamos mais poder contar com grande expansão da agricultura em área e teremos que contar muito mais com uma expansão em eficiência, em produtividade. Esse será um grande desafio para o futuro. Há claramente uma tendência de se expandir a agricultura utilizando, por exemplo, o conceito dos sistemas integrados. O Brasil tem hoje uma área muito grande de pastagens degradadas. Muito provavelmente essas áreas serão ocupadas no futuro com sistemas de integração, como a integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta. Então, nós temos o grande desafio de desenvolver sistemas mais complexos. Os sistemas integrados, eles são mais complexos. Eles exigem uma gestão mais sofisticada da atividade agrícola, mais conhecimento, mais tecnologias gerenciais. E o senhor acha que o cientista de hoje, o pesquisador, ele está preparado para as mudanças? Na sua avaliação, qual seria o perfil ideal de um pesquisador do futuro? Bom, o perfil dos cientistas, ele certamente precisa mudar acompanhando as mudanças de tempos, as mudanças de desafios e as mudanças de paradigma que a ciência e a tecnologia experimentam. Nós estamos vendo um movimento muito forte de mudanças de paradigmas. Nós estamos vendo um crescimento muito intenso em áreas de pesquisa importantes, como a biologia, como a nanotecnologia, as tecnologias da informação e do conhecimento. Em geral, Juliana, nós percebemos que as disciplinas como nós as conhecemos tradicionalmente, a biologia, a química, a física e a genética, estão mudando, e algumas delas mudando com muita rapidez. Essas divisórias entre as disciplinas estão, assim, meio que se dissolvendo. Por exemplo, veja a integração entre a biologia e a tecnologia da informação, com a bioinformática. Veja a integração entre a biologia e a física, com a nanobiotecnologia. Então, nós estaremos percebendo daqui para o futuro o surgimento de novos conhecimentos, de novos padrões científicos e tecnológicos. Obviamente que isso exige que os nossos profissionais tenham uma visão cada vez mais ampla do mundo. transitem por um número cada vez maior de disciplinas, sendo assim capazes de enfrentar o novo desafio que está chegando aí. Maurício, fala um pouquinho mais para a gente sobre os desafios da agricultura para os próximos anos. Muito bem. Mudanças climáticas. Eu acho que todos têm se preocupado, temos falado muito sobre esse processo de mudança de clima. Há sinais muito claros que o clima tenderá, no futuro, a se tornar um problema maior para a agricultura, com a intensificação de estresses, temperaturas extremas. Para isso, nós teremos que buscar tecnologias, materiais genéticos mais adaptados. Esse, certamente, será um grande desafio para o Brasil, porque estamos na região tropical do globo. E será nos trópicos que os efeitos das mudanças climáticas se farão sentir de uma forma mais intensa. Temos que pensar também nos desafios do uso de recursos escassos, como a água. O Brasil, apesar de ter cerca de 12% da água doce do planeta, essa água está muito concentrada no norte do Brasil. Nós estamos vendo o grande problema da seca no nordeste do Brasil. Teremos que buscar meios de usar, de forma cada vez mais prudente, de cada vez mais inteligente, o recurso água, que é um recurso escasso. Outra questão importante é a emissão de gases na agricultura. A agricultura ainda é uma atividade muito, digamos, carbonizada, não é? Muito dependente de energia fóssil ou emissora de gases que têm impacto no efeito estufo. Quais seriam as alternativas? A agricultura de biomassa seria uma delas? Bom, sim, a agricultura de biomassa é um caminho, mas, por exemplo, a fixação biológica de nitrogênio, que é uma maneira de evitarmos a aplicação de formas químicas de nitrogênio no solo. E é uma técnica antiga, né? Com certeza, é uma técnica que o Brasil usa já há décadas, né? Que nos ajuda a economizar volumes substanciais de recurso com adubação nitrogenada. O Brasil usa, na verdade, uma bactéria que, inoculada na semente de soja, permite que a plântula que germina seja capaz de fixar o nitrogênio do ar, evitando, então, o uso da fonte química, que é uma emissora de gás de efeito estufo. Temos também a emissão de gases de efeito estufa na criação de bovinos, com a emissão entérica, né? Então, no futuro, nós vamos ter que trabalhar novos insumos, novas práticas para reduzir a emissão de gases na agricultura. Você mencionou a agricultura de biomassa. É uma oportunidade que o senhor fala muito que está à nossa frente. Sem dúvida alguma, esse é um caminho importantíssimo para o Brasil. A biomassa nos permite, por exemplo, alcançar uma posição de liderança na geração de energias renováveis. O Brasil, através da cana-de-açúcar, é um grande produtor de energia renovável. Nós temos uma matriz energética muito equilibrada em função dessa possibilidade. Através da biomassa, nós produzimos álcool, produzimos açúcar, produzimos uma série de coisas importantes. Mas, no futuro, é possível que, com o desenvolvimento de novas tecnologias de transformação de biomassa, nós possamos destilar de diferentes fontes de biomassa produtos importantes, por exemplo, para a indústria química, para a indústria química verde, substituindo, então, com a biomassa, parte da indústria petroquímica. Isso será uma grande contribuição da agricultura para a redução da emissão de gases e para a redução da utilização de fontes fósseis de energia. Maurício, no passado, a Embrapa, ela teve uma participação intensa no mercado de sementes, né? Atualmente, houve uma certa retração. Qual a sua avaliação desse cenário atual? O que aconteceu? Bom, o Brasil, de fato, num determinado momento, precisou contar com as suas instituições públicas como as principais protagonistas no chamado mercado de genética e semente. Até porque, naquele momento, nós ainda não tínhamos empresas estimuladas e fazendo investimento. Havia muitas questões. Nós estávamos ainda no processo de tropicalização de cultivos importantes. Na medida em que o setor público deu essa contribuição, trouxe materiais genéticos, fez seleção, desenvolveu uma genética competitiva nos trópicos, obviamente que o setor privado se sentiu estimulado a fazer investimento. Hoje, nós temos um grande número de empresas privadas que ocuparam esse espaço. Nós tivemos também, no final do século passado, novas legislações de proteção de propriedade intelectual, que também estimulou essas empresas a entrarem no mercado. Então, houve, obviamente, uma gradual retração da participação das instituições públicas no mercado de genética e de sementes. Então, na nossa avaliação, essa não é uma situação alarmante. É quase que natural, depois que o setor público remove as grandes limitações, remove os grandes gargalos, que o setor privado, as empresas, venham logo em seguida fazendo investimento e ocupando esse espaço. Mas como não perder totalmente esse espaço? A Embrapa é uma empresa pública, como manter e fazer as parcerias com o setor privado, por exemplo? Esse é um ponto importante. Apesar de não fazer mais sentido a Embrapa ser a líder desse mercado, nós temos a responsabilidade de manter um espaço nesses mercados, porque eles são importantes, são estratégicos para o Brasil. É importante que não só a Embrapa, mas que as instituições públicas sejam capazes e que tenham a habilidade de transitar nesse ambiente de inovação, porque essa é uma questão de segurança para nós no Brasil. Como realizar isso? Como é que uma empresa pública participa e se envolve e opera nesses mercados muito competitivos e muito dinâmicos? Nós precisamos de mecanismos mais adequados para fazer isso. As instituições públicas têm uma dificuldade de operar nos mercados mais dinâmicos, pela natureza de instituição pública. Nesse instante, a Embrapa está procurando um mecanismo para superar essa dificuldade e essa limitação. Qual seria esse mecanismo? Nós estamos trabalhando um conceito chamado Embrapa Tech, que é uma subsidiária da Embrapa, uma empresa inteiramente controlada pela Embrapa, mas que irá operar no mercado de inovações como uma empresa privada, facilitando a nossa interação com parceiros do setor privado, com empresas. Nesse momento, tramita pelo Senado Federal uma proposta, um projeto de lei que institui ou que cria a Embrapa Tech. Ela será um ente privado que será capaz de buscar os ativos de inovação que a Embrapa desenvolve e transformá-los em novos negócios, em interação com o setor produtivo. Assim, nós teremos um mecanismo que ajudará a Embrapa a transformar o conhecimento, a informação, os ativos de inovação que ela gera, mais rapidamente, em novos negócios e em inovação no mercado. A Embrapa é constantemente demandada pelo governo para participar de políticas públicas. Um exemplo é o Brasil sem miséria. Como é que tem sido a contribuição da Embrapa nas políticas de governo? Enorme. Eu costumo dizer que uma instituição de pesquisa e desenvolvimento, além de produtos, processos e serviços, ela é uma geradora de informações, de conhecimentos, que podem ser extremamente valiosos, tanto no aprimoramento de políticas públicas, quanto no desenvolvimento de novas políticas públicas. Então, a Embrapa incorporou definitivamente esta responsabilidade, de além de instituição tecnológica, de além de instituição que gera soluções para os agricultores e para o mercado de inovação, ela é também uma importante provedora de informação para o nosso parlamento. E o que está sendo feito para que a tecnologia chegue até o agricultor? Tem muito agricultor ainda de fora dessas tecnologias? Sem dúvida. Ainda há no Brasil um passivo muito grande de tecnologias no campo. Recentemente, o doutor Eliseu Alves, um dos fundadores da Embrapa, um pesquisador muito conceituado, avaliando os dados do Censo de 2006, chegou à conclusão que, dos 4,4 milhões de estabelecimentos rurais do Brasil que declararam renda no Censo de 2006, apenas 500 mil foram capazes de gerar cerca de 86% da renda bruta da agricultura naquele ano de 2006. Um número muito grande de estabelecimentos rurais tem renda bruta muito baixa, significando que eles não estão conseguindo acessar tecnologias, treinamento, capacitação e os outros recursos necessários para geração de riqueza a partir da atividade agropecuária. Nós temos uma preocupação muito grande em buscar meios para empoderar esse grande número de estabelecimentos rurais para que eles possam acessar conhecimento, treinamento e tecnologias desenvolvidas pela Embrapa. Nesse momento, discute-se a organização de uma nova agência de extensão rural no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff está muito determinada a estabelecer, ainda esse ano, uma nova agência de assistência técnica à extensão rural. Nós entendemos que esse será um mecanismo muito importante para que a Embrapa possa, sinergizando com esse mecanismo, fazer fluir o conhecimento e as tecnologias que nós geramos para esse grande número de agricultores que ainda têm dificuldade de se inserir no mercado. Maurício, rapidamente para a gente encerrar, como é que está a atuação da Embrapa no exterior? Muito bem. A Embrapa, ela teve a visão muito cedo no seu desenvolvimento da importância de se manter vínculos e interações com os diversos ambientes de inovação no mundo. A Embrapa, na verdade, ela começou a se internacionalizar quase que no momento da sua criação, em que milhares de jovens foram contratados e enviados para os mais variados locais no mundo, para treinamento e capacitação. Ali começaram a se criar vínculos da empresa com as universidades, com os centros de pesquisa no mundo. Mas, no final dos anos 90, a Embrapa criou um mecanismo muito interessante de cooperação internacional, chamado LABEX. Os laboratórios virtuais. Exatamente. São os nossos laboratórios virtuais no exterior. Nós iniciamos nos Estados Unidos da América e rapidamente expandimos esse conceito para a Europa e para a Ásia. São laboratórios que são mantidos por instituições parceiras da Embrapa, para onde nós enviamos pesquisadores experientes da nossa empresa. Presidente, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer falar com você, Juliana. O Conexão Ciência fica por aqui. Para saber os dias e horários das reprises, acesse a página da EBC ou da Embrapa na internet. Você pode acompanhar o programa também pelo canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho